Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos de volta aqui em Conan Exiles Bora pra mais um vídeo aqui, mais uma loucura E como vocês estão vendo, estou aqui com a senhorita Hunter, a Julie Oi gente, tudo bom? Olha aí, já está dançando, não sei se vai ser interessante dançar, vamos dançar depois, viu senhorita? Tá vendo? Ai 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 Bom, galera hoje vamos, na verdade eu vou fazer né? É Eu vou fazer um desafio que me falaram um tempinho atrás, tá? Eu só tenho um vídeo, um tempo atrás aí no canal, onde eu enfrentei a dona que mora aqui, tá? Sozinho, tá? Que é a campeã da arena É... E me desafiaram a enfrentar ela sem armadura, galera Então, eu vim aqui pra fazer isso hoje O que você acha senhorita? Vai dar bom? Olha Olha, olha Se com a armadura já é bem arriscada, imagine ser É assim Com essa armadura que eu estou, eu posso levar duas pancadas dela, tá? Agora sem armadura, uma pancada é vala, é vala, não tem como Tchau, vai Ai Jesus Pode ser que eu tenha que fazer em várias tentativas, porque eu acho que de primeira não vai, mas vamos tentar Pode até pegar o jeito, né? É E galera, não se esqueçam aí de deixar aquele like se você curtiu o vídeo, compartilha com seus amigos que isso ajuda demais Não se esqueçam de se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar também, beleza? Comente muito, muito, muito Isso aí, lembrando que o canal da senhorita Hunter tá sempre aí na descrição do vídeo Passem lá, se inscreve lá também e confira o conteúdo lá do canal dela, beleza? Ai, ai, meu Deus, não sei se eu tô preparado, mas bora que bora Galera, por enquanto eu tô aqui no módio, módio? No módio? Módio No módio No módio No módio, tá? Tô no módio ADM, só pros bichos aqui não nos incomodar até chegar lá Eu vou brigar com ela sem armadura Mas eu vou com a espada do aventureiro, tá? A lâmina do aventureiro, já vou consertar ela aqui, ó E chegando lá, eu tiro a armadura e tiro do módio Deus, tiro do módio ADM, fechou? Bora lá, senhorita Tá no módio invisível aí, tudo? Tô Então, vambora Ai, Jesus, seja o que Deus quiser Lembrando, galera, também que esse nosso servidor e outros servidores que a gente joga São hosteados pela nossa parceira G-Portal, tá? Então, quem quiser ter um servidor igual a esse Não só de Kona, mas de Ark, Minecraft e tantos outros jogos E com 10% de desconto, tem o link na descrição do vídeo aí, beleza? Vale a pena vocês terem o seu próprio servidor Que os servidores são top de linha, fechou? Então, bora que bora Ai, Jesus Bom, galera, tamo aqui na arena Ainda tô com o modo God, modo invisível, tá? É... Não sei se vai dar bom, como eu disse Pode ser que eu tenha que vir aqui várias vezes Porque faz tempo que eu não entro aqui no exílio, tá? Então... É... Essa aqui Meu Deus, o tamanho dela Altinha, né? Altinha Meu Deus do céu Nossa, cresceu demais, hein? Olha, tomou muito todinho Chá de bambu Chá de quê? Chá de bambu? Bambu Meu Deus Tá, vem aqui, senhorita Ai, meu Deus Vocês ouviram o cachorro latindo aí, gente? Desculpem, tá? Eu vou guardar minha armadura com você, tá? Ai, Jesus Deixa eu guardar tudo aqui, ó Eu vou só ficar com as poções Eu vou jogar tudo que tem aqui comigo Torça por mim, senhorita Sim Quebra a perna, como eu disse Não, obrigado Pro filho ficar inteiro Olha, galera Tava um bug escroto no Kona Olha só a vida da senhorita Hunter, ó Fica mudando, ó Olha Que bizarro, velho Vamos lá, senhorita Vamos Lembrando que essa é a primeira tentativa, galera Eu não treinei A senhorita tá de prova, tá? Eu não... Eu entrei no servidor É, senhorita Eu entrei no servidor Eu vim direto aqui Não treinei em nada Não briguei em nada, tá? Bora Vamos Vamos, vamos Bora Partiu Vem Bora Lembrando que o servidor tá aumentado, tá, gente? Eu não posso deixar ela bater em mim Só isso É, desse jeito Beleza, galera Voltei aqui Deixa eu pegar meu corpinho ali Primeira já foi, né? Eu falei que ia ser umas tentativas aqui Vamos que vamos Deixa eu tirar aqui do modo Deixa eu sair de longe dela Então eu vou mostrar o que é pra ser direito aqui, galera Eu não vou... Não vou cortar, não Se eu morrer Vou mostrar E não... Tô nem aí Ih, ela já me viu Bora Bora Vai ser difícil, galera Calma Vamos lá É bom que tem bastante estamina Uhuhu Bora Bora Aê Lembrando que quando ela começa a ficar com pouca vida Ela fica meio que aleatória as pancadas dela Então eu tenho que tomar cuidado Opa Ó Tá vendo? Já bateu diferente já Opa Isso Boas Vamos lá Vamos lá Campeão Bora Beleza Lembrando que eu tô batendo nada com a lâmina do aventureiro, tá galera? Porque se eu... Aita Buguei na pedra Você viu isso? Uhum Essa é a pedra de propósito Sim Se eu... Calma Se eu pegar uma espada mais fraca Eu vou ficar a eternidade aqui pra brigar com ela E ela não vai morrer Então eu peguei a lâmina do aventureiro pra ir um pouquinho mais rápido, tá? Calma Ela já mudou Né Não Ela nem me assustou Eu esquivo Meu jogo me puxa pra ela, véi Ó galera Aumentei minha vida aqui Só pra testar, tá? É... Com esse bug que tá dando É praticamente impossível matar ela sem a armadura, tá? Porque eu esquivo, derro e o jogo me puxa pra ela Então é bizarro isso Engraçada Calma, 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 relaxa Ó Mê Uhul Tirou quase toda a minha vida Tira 500 Meu Deus do céu, véi Calma aí, senhora Deixa eu tomar agora, ó Tá Quem é essa de vida, ela tira Ó Ih Ah Ah Meu Ah 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 Eu fiz cagada Ali eu admito que eu fiz cagada Porque eu esquivei pra trás, galera Ali ela ia me pegar certo, certeza É pra esquivar pro lado, não pra trás, burro Eu fiz cagada, 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 eu fiz cagada Se inscreva no canal. 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 Bebe água, tá? Tá, bebi já. Deixei até em câmera lenta aí pra vocês verem como que aconteceu. Eu esquivava dela e o jogo me puxava pra ela. Então, é bizarro isso que acontece. Não sei se é lag do servidor, mas provavelmente é o jogo mesmo que buga. É como se você esbarrar. É como se você esbarrasse nela e você grudasse nela, sabe? Então, é bem estranho. Mas tá aí. Espero que vocês tenham curtido, galera. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Não se esqueçam de comentar bastante o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Não se esqueçam de comentar bastante o que vocês acharam, beleza? E não se esqueçam também... Oh, campeão da arena. Sei de nada. E não se esqueçam também, galera, de passar no canal da Siri Taranta que tá aí na descrição do vídeo, beleza? Por favor, gente, por favor. Passem lá, se inscrevam no canal, vejam o conteúdo dela e comentem bastante lá também, beleza, galera? Por favor, por favor, por favor. Isso aí. Passem lá, deixa bastante like, galera. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Valeu. E falou. Falou. E falou. Eita, poxa.